Aleluia, mas abra lá em Isaías capítulo 53 É uma passagem que eu vejo que é uma passagem tremenda, edificante Fala sobre o sacrifício de Cristo Aquilo que ocorreu, os momentos finais da vida do Senhor Jesus Isaías aqui, ele enxerga justamente todo este martírio do Senhor Jesus Abra lá em Isaías 53, versículo 1 São 12 versículos, neste capítulo nós vamos ler os 12 Quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado e o mais indigno entre os homens Homem de dores, experimentado nos trabalhos E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizemos dele caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado ao matadouro E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca Da opressão e do juízo foi tirado E quem contará o tempo da sua vida Porquanto foi cortado da terra dos viventes Pela transgressão do meu povo foi ele atingido E puseram a sua sepultura com os ímpios E com o rico na sua morte Porquanto nunca fez injustiça Nem houve engano na sua boca Todavia o Senhor agradou moê-lo Fazendo-o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Verá a sua posteridade Prorongará os dias E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão O trabalho da sua alma ele verá E ficará satisfeito Com o seu conhecimento o meu servo, o justo Justificará muitos Porque as iniquidades deles levará sobre si Pelo que lhe darei a parte de muitos E com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Mas ele levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercede Amém Pode se assentar queridos Mas curve a sua cabeça Vamos continuar fazendo mais um minuto de oração Pede para o Senhor ministrar ao teu interior No teu coração Aquilo que esteja lá dentro de você Não apenas espere você falar alguma coisa para Deus Mas dá liberdade para que Deus fale com você Dá liberdade para que o Senhor ministre ao seu coração O Espírito do Senhor está aqui Ele está presente Pois a igreja do Senhor está reunida neste lugar Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Eu ali estarei Diz a palavra do Senhor O próprio Senhor Jesus disse isso E nós estamos aqui para buscarmos a presença do Senhor E assim sermos edificados pela palavra de Deus Senhor querido e santo Em nome de Jesus Nós nos colocamos, ó Deus, em tuas mãos E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar Ó Deus, ministrando sobre nós Senhor, a começar de mim Haja quebrantamento de vidas, ó Deus Que nós venhamos estar olhando para o Senhor Autor e consumador da nossa fé Que venhamos estar sendo edificados, ó Deus Pela tua palavra E Senhor, que arda em nós o teu querer Que não venhamos, ó Deus, ser guiados Ó Deus, pelos nossos próprios pensamentos Ou pelo nosso coração Mas venhamos ser guiados, ó Deus, pela tua palavra Ó Deus, por aquilo que o Senhor tem desejado Ó Deus, que os sonhos do Senhor estejam se cumprindo em nossas vidas E que venhamos estar assim, ó Deus Ó Deus, fazendo o teu querer Que os nossos passos estejam firmes Ó Deus, que nós venhamos estar sendo alicerçados Ó Deus, a cada dia Ó Deus, na tua palavra Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra e luz para o nosso caminho E nós queremos caminhar assim, ó Deus Conforme o teu querer, ó Deus Que no dia a dia, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco Que no dia a dia o Senhor venha nos instruir, ó Deus Do teu caminho Que venhamos estar, ó Deus Fazendo assim o teu querer, ó Deus Olhando para o Senhor Que é o autor e consumador da nossa fé Ah Deus amado, em nome de Jesus Nós pedimos que o Senhor esteja presente Neste momento, ó Deus Ó Deus, que venha sumir, ó Deus Todo o nosso eu, ó Deus Ó Deus, que venhamos estar, ó Deus Na liberdade do Senhor, ó Pai Ah Deus querido, na liberdade do teu Espírito Santo Para assim, ó Deus, te adorarmos E vivermos, ó Deus Os sonhos do Senhor, ó Deus Dos nossos dias Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor da nossa vida Aleluia Glória a Deus Amém, queridos? Jesus é Senhor da tua vida? Glória a Deus Fala aí para o teu irmão que está do teu lado Fala assim, Jesus é Senhor da tua vida E quer ser todos os dias Aleluia Glória a Deus Ele quer ser Senhor das nossas vidas Não apenas É... A gente sempre tem uma correlação com o senhorio E autoridade imposta Jesus, Ele não impõe nada aos nossos corações Ele nos aconselha, Ele nos dirige, Ele nos orienta E nós precisamos então falar Senhor, eu quero te seguir Eu quero te seguir Eu quero fazer a tua vontade O Senhor realmente é quem domina a minha vida É Senhor da minha vida Amém? Precisamos estar com esse tipo de pensamento Olhando para o Senhor E deixando Ele dirigir as nossas vidas Lá em Apocalipse fala que Que Ele não arromba corações Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei Searei com Ele e Ele comigo Então nós vemos que o Senhor Ele não nos obriga a fazermos determinadas coisas Ele bate a nossa porta e espera a nossa atitude Ele espera o nosso comportamento Nós precisamos permitir que o Senhor atue em nós Amém? Amados, eu ouvi uma vez alguém falando uma frase Que é o seguinte Deus Ele pode ser o tão grande Tão grande quanto a gente permitir Mas tão pequeno quanto a gente obrigar Se nós não dermos liberdade para o Senhor poder agir nas nossas vidas Nós não estamos dando condições de Ele poder agir da forma como Ele queria Amém? Então aprenda a dar liberdade ao Espírito do Senhor E dar liberdade ao Espírito de Deus Não é apenas para este momento Daqui da igreja Das nossas reuniões Da nossa congregação Mas é o dia a dia O Senhor podendo estar nos conduzindo Nos momentos às vezes difíceis que nós Nós trilhamos Mas darmos liberdade para o Espírito do Senhor Poder nos conduzir Aleluia Coisa simples Às vezes até mesmo com que roupa você vai vestir Que roupa você vai pôr Que roupa você vai comprar Ou uma coisa mais simples ainda Qualquer coisa que esteja acontecendo no seu dia a dia Mas dá liberdade para o Senhor fazer parte da tua vida E Ele te conduzirá pelo caminho dEle Aleluia Eu vou usar aqui o celular também Que tem a Bíblia no celular E eu fiz o rascunho O rascunho da palavra está aqui junto Nas notas aqui da leitura da palavra Deus já falou alguns dias aqui Comigo essa palavra E a gente vai meditando Aquilo para falar com a igreja Poderia a gente fazer uma mensagem expositiva Desses versículos Porque fala muito Uma mensagem textual Sobre essa mesma porção da palavra que nós lemos Porque é uma palavra enriquecedora Fala sobre Jesus E eu sou fã de Jesus Eu olho para Jesus Eu me maravilho sempre Daquilo que Ele faz Eu o adoro realmente por quem Ele é Jesus é o meu maior Entre os maiores É o Senhor dos senhores É o Rei dos reis É médico dos médicos E é acima de todas as coisas É o único nome dado nos céus Quanto na terra Que importa que sejamos salvos Conforme João mesmo disse Então Ele é tudo para mim Aleluia E eu sei que é para você também Eu sei que é para você também Aleluia Então, mas O Senhor me levou a pensar Sobre um assunto Eu estava lendo esses dias Uma mensagem E Ele me levou a meditar Em relação àquilo E veio esses versículos Para a gente compartilhar Poder estarmos analisando Estarmos pensando sobre eles Uma mensagem que eu li esses dias Era justamente sobre A gente se colocar no lugar Das outras pessoas No mundo que a gente vive É um mundo que está muito Enraizado no próprio querer Na sua própria vontade Em que as outras pessoas Têm que te compreender E você poucas vezes Compreende as outras pessoas A gente sempre está Pronto para Para fazer as coisas do nosso jeito E não espera nunca Ou não quer compreender Quando uma outra pessoa Faz de uma outra forma A gente é mais ou menos assim Não estou falando Não estou aqui apontando o dedo não Porque eu bem sei Quando a gente aponta um dedo O que que faz? Sobra pelo menos Três dedos Aqui para a gente Se não for quatro E se não tiver junto Mas não é para apontar dedos Mas é algo que realmente acontece No coração do homem É comportamental O homem ele Ele pensa somente em si mesmo Ele busca os seus próprios interesses A nossa geração está enfraquecida Por causa de tudo isso Nós vemos as pessoas Buscando apenas o seu próprio querer A própria palavra diz A própria palavra diz que nos últimos dias Eu creio que estamos nos últimos dias Que todo o cenário para que a volta de Jesus aconteça Está sendo formado E a palavra diz que nos últimos dias Os homens seriam amantes de si mesmo Egoístas, avarentos Buscando mestres para o seu próprio querer Amantes dos deleites E não amantes de Deus No sentido de amar mais as coisas Que dão prazer para a sua alma E não para as coisas espirituais Essa é a característica da humanidade nos nossos dias É a característica da humanidade Que está vivendo hoje Nós vemos o crescimento latente da incredulidade Ou do ateísmo E a gente vê as coisas O próprio Senhor Jesus disse Que nos últimos dias A fé de muitos se esfriaria O amor de muitos se esfriaria Ele disse Porventura quando o filho do homem voltar Encontrará a fé na terra Há uma geração que está sendo formada Que o inimigo está roubando a palavra Que estão incrédulos e vivendo Fora dos conceitos de Deus E nós precisamos então entender O que está acontecendo no mundo Para podermos agir Conforme a palavra do Senhor Podermos estar vivendo De uma outra forma Esses dias aconteceu a morte Do jornalista E muita gente Usou uma frase Ou muita coisa Porque ele era um ateu Professo E já brigou com um pastor Discutiu E muita gente usou A frase Que ele Zombou de Deus Então aconteceu esse castigo Para a vida dele E é duro a gente ver isso Porque Eu não enxergo desta forma Eu enxergo sempre o amor de Deus Deus Mesmo ele não amando Mesmo esse jornalista Não amando Deus Deus amava ele E Deus de maneira nenhuma Se agrada com a perda Se agrada com a morte Se agrada com uma vida Indo para o inferno Não é do agrado de Deus E nós Às vezes Por causa dessa dureza Do nosso coração Do coração humano Do homem A gente Tenta proteger Deus Deixando Ali que Deus Aquele homem Estava zombando de Deus Estava contra o Senhor Caiu nas mãos de Deus Quantas vezes A gente A gente ouve sobre isso Meu coração se entristeceu Muito de ver Algumas pessoas Ainda com esse tipo De pensamento Nós precisamos mudar Deus ama a todos Amém? João 3,16 Fala o quê? Porque Deus amou Ao mundo Nesse mundo Estava implicando A mim A você E todos os outros Que não se converteram Também os amou Cristo tomou O lugar deles Também Mas somente Nós entendemos Também Que lá em João Fala Aqueles que creem Dê o poder De serem feitos Filhos de Deus Os que creem No nome do Senhor Jesus Estes são filhos Todos os outros São criação Criatura Mas aqueles Que abrem o seu coração Começam a crer Na palavra do Senhor Esses se transformam São feitos Filhos de Deus E nós Somos então Gerados pelo Espírito Do Senhor Para sermos Filhos De Deus Para sermos Filhos Não mais escravos Não mais Pessoas que estão Apenas obedecendo Sem compreender Mas nós Somos chamados Para sermos Herdeiros De Deus E co-herdeiros Em Cristo Jesus O nosso Senhor Precisamos ser Representantes De Cristo Precisamos Mostrar A igreja Verdadeira Precisamos Mostrar Que a igreja Do Senhor Ainda continua Amando Precisamos Mostrar Que a igreja Do Senhor Se importa Com as vidas Precisamos Mostrar Que o corpo Do Senhor Que somos nós A igreja De Cristo Ainda está vivo Nesta terra Amém Queridos E eu oro Para que a nossa geração Seja uma geração Influenciadora Que mude O cenário Que vidas Venham ser Alcançadas Que vidas Venham ser Trazidas Arrebatadas Do inferno E trazidas Para a luz Do Senhor Nós somos Portavozes Dessas boas Novas Mesmo que muitos Não vão aceitar Saiba disso Muitos estão Com o coração Endurecido Mas nós precisamos Fazer sempre A nossa parte Jesus Ele tomou O nosso lugar Aqui fala Em Isaías Quando fala Sobre o sacrifício De Cristo Ele E você notou Que É diretamente Ligado Ali Todo o sacrifício Do Senhor Jesus Tudo aquilo Que aconteceu Foi crucificado Entre malfeitores Ele 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 levou Sobre si As nossas As nossas Enfermidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Ele veio Para morrer No nosso lugar Nós éramos Os merecedores Da morte Porque nós Pecamos Mas Jesus Tomou o nosso lugar Ele se colocou Na nossa posição João fala Lá no começo Do evangelho João fala No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Depois ele fala assim E o verbo virou gente E habitou entre nós Cheio de graça E de bondade Vimos a sua glória Como do inigênito Filho do Deus Pai Habitou entre nós Fez parte da nossa vida Estava ali Estava ali para Para se colocar Na nossa posição Se colocar Na nossa situação Ele sem pecado O santo Morrendo Pelos pecadores O justo Morrendo pelos injustos Jesus fazendo isso Para nos colocar De uma forma diferente Ele moveu-se do céu Em direção a nós Porque ele nos amou Se importou E mais do que isso Ele veio para Nos conduzir Para o lugar Onde somente Ele conhece Eu vou para o Pai Mas vou preparar Os lugares Quando tudo estiver pronto Eu voltarei Esse é o dia Que a gente espera Esse é o dia Que a gente espera Quando tudo estiver preparado Eu voltarei Aleluia Oh glória Amados Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês aqui Você se Você costuma Se colocar No lugar Das outras pessoas Se colocar No lugar Das outras pessoas É Tentar entender Um pouco A reação O comportamento Das outras pessoas Eu trabalhei Por 35 anos Em banco No atendimento A público E No atendimento A público A gente bem sabe Que não é fácil A gente enfrenta Situações adversas E por vezes A pessoa chega A sua frente Irritada Chega brava Chega Já guspindo Marimbondo E você nem sabe O porquê E quantas vezes Nós nos deixamos Contaminar Com todas essas coisas Que Que vem sobre a nossa vida Aquela Aquela pessoa Que chega Totalmente Irritadiça Chega ali Toda Toda brava E quer brigar Com você Porque você Que está na frente dela E a gente As vezes Fica ali Querendo também Torcer Pescoço de um Querendo Tomar A justiça Nas nossas Próprias Mãos E não é assim Que a coisa Funciona A palavra do senhor Diz que A palavra Branda Afurgenta O furor A palavra Dura Suscita A ira Se a gente Se comporta Da mesma forma Como a pessoa Está se comportando A gente vai trazer Mais problema Em vez de solucionar Mas existe Um segredo Para podermos Agir De forma Diferente É procurarmos Entender O que causa O problema É procurarmos Entender O motivo Daquilo Que está Acontecendo Queridos Lá no Banco Onde eu Trabalhei A minha mesa Era o meu Púlpito Também Quantas Vezes Ministrei a Palavra Ali para Para clientes Conversando Com os Amigos E quantas Vezes Aconteceu A gente Ter que Exercitar Justamente Isto Pessoas Chegando Não falam Que é Fácil Não Quem daqui Acha que é Fácil Uma pessoa Chegar Guspindo Marimbondo Ali Falando Cobras E lagartos E você Se comportar Com toda É fácil Não é Eu digo a mesma coisa Não é Mas quando a gente Começa então Uma das coisas Que eu aprendi Estou aprendendo É a gente Falo que estou aprendendo Ainda gente Não é Não é coisa Que a gente A gente Já começa A falar assim Não me converti Agora estou perfeito Já sei agir Em qualquer circunstância Não é assim Que a coisa funciona Pedro mesmo Caminhando com o Senhor Jesus Chegou uma hora Ele cortou a orelha Lá do Da pessoa Que estava ali Vindo junto Lá daquele Daquele soldado Daquele escravo Daquele Aquele servo Lá Ele reagiu De uma forma Ímpita Nós precisamos Aprender A A entender O que Realmente Está acontecendo Com a pessoa Todas as vezes Que você parar E perguntar Para ela Espera O que você quer Realmente O que você quer Realmente Se colocar No lugar Da outra pessoa Se colocar Na posição Que está A outra pessoa Quantas vezes Lá no banco A gente teve Que apagar fogo Nesse sentido Porque era Problema Realmente Do banco Não era A pessoa Estava brava Por causa De uma coisa Que realmente Teve horas Que eu falei Eu concordo Plenamente Com você Tudo O que você está Falando Está certíssimo Está tudo Errado Mesmo Está tudo Errado Porque Aquilo que ele Estava falando Ele tinha razão Então você Em vez de ficar Bravo Apenas com a pessoa Daí a pessoa Já fica mais calma Ela podendo E ver Que há Na outra pessoa Essa condição De empatia Você Saber Realmente O que está Ferindo Ela Quando a gente Se coloca Na posição Da outra pessoa Traz resultados Muito positivos Jesus Ele se colocou No nosso lugar Na verdade Ele tomou O nosso lugar Ele não apenas Ele veio para sentir As nossas dores E sentiu As nossas dores Ele foi crucificado Ele nos compreende Ele sabe O que é Que nós sentimos Ele passou Por todas as lutas Que você passou Pode ter certeza Ah, mas Ele não passou isso Meu querido Pode ter certeza Ele passou Por todas As dificuldades Ele chorou Ele sorriu Ele Ele sentiu Desespero Quantas vezes Nós nos desesperamos O Senhor Jesus Ali na Quando Ele estava Para ser crucificado Pode ter certeza Aquelas gotas De sangue Que saiu dele Foi justamente Por causa Da tamanha Aflição Que Ele estava Na alma Ele sentiu Todas as coisas Que nós sentimos Mas Ele foi Santo Em tudo Aquilo que Ele Podia fazer Ele foi Santo Separado Para Deus Realmente Próprio Deus E é importante A gente entender O seguinte Jesus Aqui na terra Ele não usou O poder De Deus Ele sendo Deus Ele não usou O poder De Deus Ele veio Como ser humano Tudo aquilo Que Ele fez Foi pelo Espírito Do Senhor Para que nós Pudéssemos Também Poder fazer Ele falou Eu preciso sentir O que eles estão Sentindo Eu preciso viver Como eles vivem Ele se colocou No nosso lugar Ele sabe As tuas dores Ele sabe As tuas dificuldades Por isso A gente tem confiança De chegar a Ele E poder abrir O nosso coração Porque Ele nos compreende Ele nos entende Então quando uma pessoa Nos entende A gente começa A ficar mais tranquilo Porque sabe Que tem alguém Que vai Te ajudar Naquilo que você Está vivendo Naquilo que você Está passando Nós precisamos Nos colocar Temos este pensamento Nos colocarmos No lugar Da outra Pessoa E quando nós Nos colocamos No lugar Da outra Pessoa Até que hora É que as vezes A gente se empolga A gente vai falando Mas eu gosto De cumprir o horário Não gosto De extrapolar Não Eu aprendi Uma vez Sobre administração O seguinte Se em 20 minutos Você não falar Tudo o que você Tem para falar Administração Todo o restante Pode até Ser gostoso Mas dá para fazer Qualquer administração Em 20 minutos 20, 30 minutos Você leva Então as vezes A gente leva uma hora Porque a gente se empolga Mesmo Então você pode puxar O paletó Não tem problema nenhum Não A gente vai Vai falando Vai ministrando Mas a gente está aqui Para estarmos compartilhando A graça do Senhor E é bom estarmos juntos Aleluia Quando nós Então nos colocamos No lugar Da outra pessoa Começa a acontecer Um sentimento Que No nosso coração Ele nos Nos impulsiona Realmente A tomarmos Uma atitude Diferente A gente Começa a ter Compaixão Vocês lembram O que significa Essa palavra Compaixão Jesus Ele se compadeceu De nós Ele Compadecer Ou compaixão Não quer dizer Sentir dó Sentir dó É um sentimento Muito Muito fraco A gente Se entristece Por alguma coisa E O coração Sem a gente Se colocar No posicionamento De uma outra pessoa Sem compreender Aquilo que se passa No coração De uma outra pessoa Ou procurar Conhecer A gente é pronto Para julgar As pessoas E não Amar Aquela pessoa E não Abençoar Aquela vida A gente é pronto Para julgar É justamente O caso Do jornalista Lá Não Era ateu Já julgou Já julgou Já condenou A pessoa Então não vou Fazer nada Por ele Já não dá Para fazer Mas o que ele Colheu Foi resultado De uma vida A gente julga A pessoa Sem conhecer Ou sentir Ou sentir As dores Ou procurar Conhecer O que está Realmente Acontecendo Na vida De outros Jesus Ele não Veio Para apontar O dedo Para nós Ele veio Para nos Estender A mão Ele veio Para nos Ajudar Ele veio Para nos Levantar Ele veio Para nos Tirar Da posição Que vivíamos E nos Colocar Na glória Na graça E no amor Dele Ele veio Para fazer Isso Não existe Dedos Apontados Por Jesus Imagina Eu me coloco Justamente nisso Imagina se Jesus Viesse apenas Para enxergar Os nossos Defeitos As nossas Falhas Não estaríamos Perdidos Porque Até hoje Quem aqui Não tem Um pecado Pode falar Eu estou Perfeito Se você Falar isso Eu vou te Aconselhar A ler João Também Na carta De João Ele fala Aquele Que fala Que não Tem pecado É Mentiroso E a verdade Não está Nele A diferença Nossa É o seguinte Que nós Não queremos Pecar De jeito Nenhum Quando Enxergamos Que a nossa Vida Está em Pecado Nós nos Arrependemos Profundamente Queremos Mudança Não queremos Continuar Pecando Há uma Luta Dentro De nós Há uma Luta Dentro Do nosso Coração E nós Não queremos Fazer Aquilo Que desagrada Deus Aquilo Que pode Trazer Tristeza Ao coração De Deus Mas É inevitável Que venhamos Errar Ou No pensamento Ou Nas nossas Palavras Ou mesmo Nas nossas Atitudes Nós precisamos Então Procurar Cada dia Mais Deixar A luz De Deus Brilhar Nas nossas Vidas A palavra Do Senhor Diz assim Que A luz Que a Vereda Do justo É como A luz Da aurora Do dia Arraiando Vai brilhando Mais e mais Até ser Dia Perfeito Nós precisamos Então compreender Um pouco mais Do que está Acontecendo Com os nossos Irmãos Com as outras Pessoas E assim Vai acontecer Esse sentimento De compaixão Que é Justamente O se Compadecer Sentir As dores Estar Vivendo Ali algo Que você Não apenas Está sentindo Tristeza Por uma Situação Mas você Está sentindo As dores Também Da outra Pessoa É muito Mais profundo Do que apenas Ter uma Tristeza Ali Superficial Quando você Vê Uma Criança Passando Fome Lá na Etiópia Lá na África Ou mesmo Aqui no Brasil Você não Sente Tristeza No seu Coração É um Sentimento Normal Que todos Vão se Entristecer Quando você Vê Uma Alguém Passando por Uma Dificuldade Tão Grande Você Ali Sente Uma Tristeza No coração Mas Apenas Uma Tristeza E compaixão Ela é Muito maior Do que apenas Uma tristeza Exterior Superficial Algo que a gente Sente Porque Me diz o Seguinte Há tantos Tantos Projetos Aí de Ajuda As Crianças Para Tantas Coisas Tantas ONGs E a gente As vezes Vê uma Propaganda Na televisão E a gente Eu vi Outro dia Você doando 30 reais Você estará ajudando Muita gente Coisa e tal Por mês E as vezes A gente Contribui Apenas Para Por contribuir Porque Você ficou Entristecido Por aquilo Que Estava acontecendo Lá Porém O teu coração Se não se colocar Realmente Na posição Que aquelas Pessoas Estão Passando Estão Vivendo Você apenas Vai ficar triste E vai ajudar Superficialmente Paliativamente E agora Vamos pensar Nas coisas Que estão Ao nosso Redor Nas pessoas Que estão Ao nosso Redor Quantos Problemas Que as pessoas Estão Vivendo E você E você Não para Para ouvir E tentar Compreender Os seus Amigos Do trabalho Os seus Familiares Você não Conhece Realmente A vida Deles Você não Sabe Aquilo Que realmente Está passando No coração Deles Quantas Pessoas Aí no mundo Estão Aparentemente Com um sorriso Tão largo Nos lábios Mas a sua Vida Está uma Desgraça Está arruinada E a gente Às vezes Até Fica ali Parecendo Lá Que Puxa vida Tudo de bom Parece que acontece Com aquela pessoa A gente só vê O sorriso Que ela quer Apresentar E se esquece Do coração Realmente Aquilo que está Acontecendo Na vida Daquela pessoa Uma vez Eu parei Para conversar Com uma amiga Minha Do serviço E ela Uma pessoa Sanguínea Sabe Daquelas Que Onde chega Mostra Que está presente Eu brincava Até com ela Fala assim Você consegue vender Gelo Para Esquimó Tão Assertiva Que você Você é E eu Estava conversando Com ela Olhando para ela Ali normalmente Você falaria Essa pessoa É a pessoa Mais feliz Do mundo Mas quando você Para para conversar E se coloca Realmente Na posição Que a pessoa Está Daí você Começa A se preocupar Realmente Com ela Com a pessoa Porque Tantas vezes Aquilo que está Na aparência Não condiz Nem perto Com o que ela Está vivendo Interiormente Não condiz Nem perto Por isso Há necessidade De começarmos A parar De olhar Apenas Para o exterior E começarmos A querer Estar vivendo Realmente Com compaixão Amando as pessoas Conforme Cristo Fez Ele tomou Os nossos lugares Vamos começar A procurar A estar No lugar Da pessoa A compreendermos As outras pessoas Isso vai fazer Com que Ao invés De julgarmos A pessoa Olha só Pela aparência A gente fala Não, está tudo bem Para aquela pessoa Não é um julgamento Ruim Não é um julgamento Errado Ou Não é um julgamento Ali que vai Prejudicar Não estamos falando Mal daquela pessoa Mas é um julgamento Errado de vida Daquela pessoa Não vamos Fazer nada Para que ela Possa mudar Realmente Quando nós Sentimos Compaixão Quando nós Sentimos Esse sentimento Que é movido Pelo amor Quando nós Vivemos A compaixão Nós nos Preocupamos Com a pessoa E queremos Ver o bem Dela Sabe por que Nós Então nós Vamos estar Vivendo Realmente Nos colocando Procurando Projetar Aquilo que Ela está Vivendo O que é O que se está Passando No lugar Dela Amados Nós precisamos Ter compaixão Nos colocarmos Na situação Das outras Pessoas Porque vai Gerar Ação Na nossa Vida Se nós Não tivermos Compaixão Se nós Não nos Colocarmos No lugar Da outra Pessoa Nós sempre Ficaremos De longe Sempre faremos As coisas Paliativamente Conhecemos A pessoa Que está Lá na rua Quantas Pessoas Estão Passando Por situação De rua Estão Vivendo Nas ruas Não tem Um teto Para Para Poder Se abrigar Quantas Vezes Na chuva Estão Dormindo Nas marquises Das lojas Ou um lugar Ali E as vezes A gente Olha Para eles E fala É tudo Cachaçaiada É tudo Pingaiada É tudo A gente Já julga Mas se você Parar Para Se colocar No lugar Dele Saber Da história Realmente Daquela Pessoa Você vai Ver Que a tua Visão Muda Outras Vezes Nós saímos A noite Para fazer Entrega De sopa E a gente Não chega E entrega A sopa Mas a gente Vai lá E conversar Com aquelas Pessoas Que estão Em situação De rua E a gente Começa A ver A história Dela Amados Quantas Pessoas Já passaram Por igrejas Quantas Pessoas Estão Na rua Esses dias Mesmo Estava conversando Com um Lá O nome Dele Guardei Até Hoje Ele Tinha Um nome De profeta Elias E eu Falei Eu tenho Um nome Abençoado Elias Foi um Grande Profeta Eu sei Eu já Participei Da igreja Já fui Presbítero Falei Mas o que te levou Nessa vida Ele começou a contar Um pouco Da situação Dele Eu falei Cara Deus tem Ainda um grande Propósito Na sua vida Pode ter certeza Disso Deus vai te levantar Não perca a esperança Nunca Se a gente olhar De longe Sem se aproximar Sem se colocar No lugar A gente vai julgar Ah não Nenhum Despresta É tudo Pedinte Mas quando a gente Começa A ser movido Pela compaixão A gente Vê que A história É diferente Então nos leva A termos Um posicionamento Diferente Vocês estão Entendendo? Nós como igreja Precisamos Nos colocar Nos colocar Realmente A disposição Do Senhor Para amarmos Conforme Ele tem Amado Para nos Importarmos Como Ele tem Se importado Se nós Somos Representantes De Cristo Neste mundo Como as pessoas Estão enxergando Deus Se elas Olharem Para nós Como igreja Do Senhor Como Representantes De Deus De Deus De Cristo Como Embaixadores Do reino Do Senhor Se essas Pessoas Que estão Lá Fora Lá No mundo Olharem Para nós Como elas Estarão Enxergando Cristo É uma Pergunta Que me Preocupa Muito Também Porque Eu posso Ser o motivo Das pessoas Se aproximarem De Deus Ou Também Posso ser o motivo Das pessoas Se afastarem De Deus Como eu estou Representando Cristo Como eu estou Demonstrando Jesus Nós precisamos Fazer diferença Na vida das pessoas E a única coisa Que vai mudar No nosso coração Saímos do comodismo Que tantas vezes Nós nos encontramos É a gente Se colocar Na situação Da outra pessoa É amarmos Com o amor De Cristo Temos Compaixão Que é muito Além De dó De Apenas Uma tristeza Vamos começar A sentir As dores Fazer diferença Na vida Das pessoas A compaixão Move os nossos Corações No final de ano Ou sei lá Em que época Que é Fazem aqueles negócios Para criança esperança Teleton De época em época Faz Nem sei se Como que é Esse negócio Aí As pessoas Doam Isso Doam Valores Alguns doam Uma quantidade Absurda Grande Absurda Que eu falo É de grande Não que Não deveria ser dada Mas Queridos É mais ou menos O que Jesus Fala Daquela mulher Daquela senhora Que trouxe a sua oferta A melhor oferta Ele olha Para essas pessoas Fala assim Do muito Que eles têm Eles deram Um pouco Aquela senhora Do pouco Que tinha Ela deu Tudo É a qualidade Daquilo Que estamos Fazendo Só uma tristeza Em relação A uma situação Vai nos fazer Apenas Dar migalhas Fazermos migalhas Mas quando Nós temos O nosso coração Na obra No amor De Deus Nós vamos Dar o tudo Não estou Falando financeiramente Estou falando De vida Estou falando De vida Sabe por que O diabo Se contenta Com Com apenas Alguns porcentos Do teu coração Tem 100% Jesus O diabo Ele se contenta Com 50% Sabe por que? Porque Jesus Ele nunca vai se contentar Com a metade Se você é 50% Do diabo Do inimigo Do mal Pode ter certeza Que você não é 50% Você é 100% Porque os outros 50% Não é de Deus Nós precisamos Estar com o nosso coração 100% Na vontade Do Senhor O que o Senhor quer Senhor O que o Senhor quer fazer Eis-me aqui Lá quando nós vemos O próprio O profeta Isaías Falando Quando Ele Fala que no No ano que morreu O rei Ali o rei O Zias Ele vê o Senhor E daí vem uma voz Para ele Depois que ele Foi tocado ali O Senhor começando Ele viu a glória Do Senhor E vem uma voz E pergunta A quem enviaremos A quem enviaremos E quem há De ir por nós Depois a resposta De Isaías É a seguinte Eis-me aqui Senhor Envia-me A mim Eis-me aqui Senhor Estou pronto Eu quero ir Não é Não é que ele Não é que ele se achava Porque você vê logo Ali Nesses versículos Que ele fala assim Ai de mim Porque eu sou Um homem Eu habito no Meio de um povo De impuros lábios Eu sou um homem De impuros lábios E eu vi a glória Do Senhor Ai de mim Então ele não estava Falando em questão De santidade Apenas ali Que impulsionou Mas ele viu A santidade Do Senhor E o coração dele Estava ali 100% Para cumprir O querer De Deus Senhor Ele nem sabia Qual que era O propósito de Deus A quem enviaremos A quem adir por nós A questão do coração dele Ele falou Não importa Que Deus está querendo Eu vou cumprir A tua vontade 100% em Deus Amém Talvez você se ache Incapacitado De fazer A obra do Senhor Ah eu tenho ainda Tantas falhas Eu sou tão Tão pequeno Meu querido Quando não está sendo Não está sendo feito Nada Quando no mundo Não se faz nada O pouco que a gente faz A nossa pequena As nossas incapacidades Ou a nossa Falta de capacidade Que a gente acha Ah o que eu vou fazer É muito pequeno É tão pouco Que eu posso contribuir Faça o teu pouco Porque vai ser muito Faça o teu pouco Porque vai ser muito Vá na tua capacidade Não fique esperando Que outras coisas Vêm acontecer Ah não Quando eu ler A Bíblia inteira Quando eu Eu compreender Todos os mistérios Quando eu fazer Um curso teológico De tal forma Quando eu fizer isso Ou tiver aquilo Aí sim Eu pregarei E falarei Do amor de Deus E serei Ali um porta-voz Da vontade do Senhor Porque eu estarei Sendo uma pessoa Muito abençoada Meu querido O Senhor te chama Para fazer a vontade dele Vai fazendo O pouco que você faz Já é bastante Às vezes As tuas incapacidades Ah mas eu não sou Como o pastor Eu não sou Como aquele irmão Se Deus quisesse Dois Osmir Dois Edson Ele tinha feito Gêmeos Ou mais do que isso Clonado Mas ele não quer Ele não quer Que você seja Igual a ninguém Porque ele quer Que você seja você Ele quer Você da tua forma Lógico que ele vai Te aperfeiçoar Mas ele quer você Porque você Tem as suas Características Neste mundo Somente você Tem as suas Características Por isso que ele Que te quer E aquilo Que você Vai fazer Nenhuma outra Pessoa faria Do teu jeito Ah mas Fulano de tal Faria melhor Será? Será que Faria melhor? Ah mas Eu não sei Falar como aquela Pessoa Mas Será que Faria melhor? Ah mas Não tem mais Para Deus Tem o Id Vá Isaías Compreendeu isso A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Ele nem sabia Do projeto de Deus Mas já estava pronto A cumprir É isso que você Tem que fazer Senhor Qual vai ser o projeto? Não importa Senhor Não importa Só vai me guiando Eis-me aqui Eu vou cumprir a tua vontade Amém? Vou cumprir a tua vontade Só para a gente encerrar Para a gente encerrar Tem uma história Que conta o seguinte Eu gosto sempre De contar uma história Tinha Isso é para ver A diferença que a gente faz No mundo Às vezes a gente acha Que é tão pouco E aquilo que as pessoas Talvez nos mensurem Nos Venham ali olhar para nós E falar Olha Aquilo que você está fazendo É pouco Mesmo que aconteça isso A gente tem que ter a consciência Do que nós estamos fazendo Tem valor Tem valor Tinha Imensidão de estrelas Do mar Ali na praia Ali na areia Fora da água Ele sabia Que aquelas estrelas Iriam morrer E Tinha um senhor Caminhando também Na praia E ele Aquele rapaz Parou longe Daquele senhor E abaixou Pegou uma estrela E jogou de volta Para o mar Abaixou Pegou outra estrela E jogou de volta Para o mar Abaixou Pegou outra estrela E jogou de volta Para o mar Só que o sol Já estava começando A ficar mais forte Aquele senhor Olhando para Para ele Ali fazendo aquilo lá E falou Puxa vida Aquele rapaz ali Fazendo isso Logo as estrelas Vão morrer Não vai adiantar nada Do que ele está fazendo E chegou para o rapaz E falou Olha Não quero te decepcionar Mas O que você está fazendo Não está valendo nada Porque o sol Já vai aparecer E todas essas estrelas Que estão aí na praia Vão morrer Vão secar Ele abaixa Pega mais uma estrela Joga do mar E falou assim Para essa Valeu a pena Talvez as pessoas Olhem para aquilo Que você está fazendo E mensure E falam assim Muito pequeno É pouco o que você está fazendo Mas o pouco Com Deus A gente bem sabe Que vale Muito Então se dá Liberdade Ao Espírito do Senhor Fazer diferença Na tua vida Para essa ali Ele falou Para essa estrelinha Eu fiz diferença Talvez ele não Não conseguiu salvar Todas as estrelas Que estavam na praia Mas Para aquelas que estavam Ao alcance da sua mão Ele conseguiu Pensa nisso Deixa o teu coração Andar nesse sentimento Para aquelas pessoas Ou o pouco Que você conseguirá fazer Estará fazendo Grande diferença Na vida Daqueles que foi Alcançado Amém? Glória a Deus Deus é tremendo Em todos os seus feitos Deus é maravilhoso Por tudo aquilo Que Ele faz E Ele é que nos impulsiona A cumprirmos realmente A vontade E o querer Dele É no Senhor E para Ele Que seja dada Toda a glória O Senhor é maravilhoso O Senhor é excelso E sublime Aleluia Deus é tremendo Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus Aleluia Amém